Essa máquina mata qualquer coisa instantaneamente no Minecraft, sério, qualquer coisa mesmo, usando apenas uma flash. E eu só termino esse vídeo quando eu sobrevivei a ela, nem que eu precisava de uma armadura com proteção infinita. E ó, o zumbi nessa máquina chega a ser uma piada, ele tá aqui pra apertar o botão e olha como que ele morre na mesma hora, ó. Coitado, não consegue nem respirar que já morre. Peraí, eu tô até com medo de testar isso, ele é muito forte, é praticamente o mob mais forte do jogo, né? Mas vamos lá, será que essa máquina vai conseguir matar? Vamos ver, nossa. E... Não, né? Eu fiz o teste com todas as armaduras do jogo e nenhuma me fez sobreviver a ela, nem usando mil corações eu consegui. É, então o único jeito que eu consigo pensar pra sobreviver a ela é usando uma armadura com proteção contra projéteis no máximo. Eu tive que usar um comando pra encantar ela. Vamos lá e... Ah, não, 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 não é possível que nem com essa armadura eu consegui. Tá, agora eu acho que eu finalmente vou conseguir sobreviver, ó. Com a armadura, mil corações e vamos ver. Tá, agora, por favor, tem que sobreviver. Aê! Nossa, mesmo assim, durou muita coisa.